Música O governo do estado quer acelerar os processos de construção de 34 barragens de uso múltiplo aqui no estado. Uma reunião na semana passada do secretário estadual da agricultura Otaciano Neto com prefeitos e representantes de 13 municípios capixabas e também a participação das equipes técnicas da secretaria. Essa reunião alinhou uma união de esforços com os municípios no sentido de resolver pendências relacionadas ao licenciamento ambiental, a outorga de recursos hídricos e a titularidade das áreas onde serão construídos os reservatórios. As 34 barragens, elas fazem parte do programa estadual de construção de barragens, que prevê investimentos de 60 milhões de reais na implantação de pelo menos 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018. A secretaria criou duas novas gerências para cuidar exclusivamente da construção dessas barragens, que é a gerência de sustentabilidade e a gerência de infraestrutura e obras rurais. São oito engenheiros e dois técnicos que estão trabalhando exclusivamente nesse programa de construção de barragens. Os projetos executivos dessas 34 barragens estão sendo revisados e ajustados para serem encaminhados para a licitação. No entanto, paralelamente a essa análise, é preciso que os municípios resolvam todas as pendências relacionadas à legalidade das obras. A definição dos locais dessas 34 barragens levou em consideração os seguintes fatores. Existência de termos de ajustamento de condutos, taques firmados, locais que possibilitavam a construção de barragens médias e com uma maior relação volume e lâmina d'água, locais que não necessitavam de desapropriação, áreas doadas e o maior número também de usuários beneficiados. A mobilização das prefeituras é importante, pois as obras somente serão contratadas quando a área estiver liberada do ponto de vista ambiental e também jurídico, isto é, com todas as pendências sanadas. Os municípios que serão contemplados com a construção das 34 barragens são Baixo Guandu, Colatina, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Montanha, Pancas, Pinheiro, Santa Tereza, São Roque do Canaã e Soretama. As primeiras das 34 barragens a serem construídas são as seguintes, Barragem de Santa Júlia, que fica em São Roque do Canaã, Barragem de Floresta, que fica em Lajinha de Pancas, Barragem Graçarã, em Colatina, Barragem Liberdade, no município de Marilândia e a Barragem de Cupido, que fica no município de Soretama. Barragem de Floresta